Olha aí, Ponto de Galinhas, hoje, dia 12 de março de 2024, é, olha aí, como tá Ponto de Galinhas. E aí, a Carolina, e a Opa. Passar um mês em casa, né? O que é isso? Daqui a pouco a gente chega lá onde eu danço com a boneca Ah, o Beto não gosta de vingar 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 Ah, o Beto não gosta de vingar